Salve, salve, aloha, monitores de onda, surfiguru Torres, parabéns, homenagem especial a todas as mamães, nesse domingo dia 10 de maio, 7 horas e 50 minutos, praia da Cala em Torres, com apoio cultural da Mental Mac, as quadrias em alumínio e PVC, INB, Telecom, Ropso, Dadado, Beard, 7, 7, Body Shop, Gobopitz, Artesanais e ASD, Torre Escapão da Canoa, informando a temperatura no momento, 15 graus, a máxima prevista vai a 24 graus, tempo ensolarado, vento que sopra na região, uma brisa muito fraca, não tem vento, de oeste, analisando a condição do vento para hoje, segundo o surfiguru, o maior site de onda do Brasil, o vento na parte da manhã, vai ser um oeste, norte, nordeste, fraco, depois na parte da tarde, entra um leste, as rajadas ficam entre 10, 12 km por hora, as ondas, perdeu bastante tamanho e força, tem ondas de séries de no máximo meio metro, formação regular, ondulação entra do quadrante de sudeste, não tem corrente, temperatura d'água medido no ponto de bituba, 22 graus, ideal o surf, que não passa muito frio, short, mas cabe aí um long fino, um long curto, a maré vem baixando, agora às 9 horas e 53 minutos, alcança o 0,1, e sobe às 15 horas e 19 minutos no 0,6, umas ondinhas aqui ainda na Praia da Cal, mas a melhor condição fica ali na prainha, entre a Praia Grande, meio da Praia dos Moles e lá na Praia do... A CIDADE NO BRASIL